Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, o canal Juliano Taliati. Já vai deixando o like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos levar o máximo de esportes para o máximo de pessoas. Pessoal, o vídeo agora é sobre o jogo que finalizou há pouquinho. Itália 17, Uruguai 10, Lusteiros fizeram uma tremenda partida. Vou falar para vocês aqui o que eu achei do jogo, como o jogo se transcorreu e também vou trazer para vocês números do que aconteceu dentro do jogo, tá bom? Vamos lá. A Itália necessitava de uma vitória, muitas derrotas seguidas, perdeu os amistosos contra Nova Zelândia e Argentina, até aí ainda vai, tudo bem, acontece. O Six Nations também, várias derrotas, perdendo para todo mundo já há alguns anos, praticamente todos os jogos. E pegou o Uruguai, um terceiro amistoso na sequência, que teoricamente seria um amistoso mais factível de vitória para a Itália. A Itália venceu, mas sinceramente eu acho que o pessoal pode sair um pouco preocupado. Uruguai, Uruguai, falando Uruguai, Uruguai mostra que é uma seleção muito forte, bem respeitada, que algum tempo atrás fizesse um amistoso com a Itália, o placar seria maior, não só porque a Itália estava com uma equipe melhor e mais organizada, como o Uruguai estava alguns furos abaixo. Hoje eu vejo o Uruguai, que já inclusive está na Copa do Mundo de 2023, como uma seleção pronta e capaz sim de passar de fase na Copa do Mundo. Não é a favorita? Não, mas sim, tem chance. E vou torcer muito por Uruguai. Gosto muito da Itália, gosto muito, mas hoje torci por Uruguai. No final, 17, estava 17 a 3, o Uruguai errou antes, um pouco. Um penal facílimo, poderia colocar 17 a 6. Depois, numa decisão da arbitragem, não foi dado um penal try, ok, vamos respeitar a arbitragem, se fosse dado, tivesse acertado aquele chute, o Uruguai teria vencido o jogo de 20 a 17. Isso não é invenção e não é querer fazer algo a mais. Isso foi real. Durante o jogo, a Itália estava muito conservadora e o Uruguai marcando os espaços mais atrás, não deixando a Itália ter espaço para correr com a bola. Enquanto a Itália não pressionou o Uruguai, ela foi muito conservadora mesmo. O Uruguai também, mas o Uruguai estava mais na dele. A Itália, ao meu ver, errou. Deveria ter imposto um ritmo mais forte. Ela joga no ritmo mais alto. Ela joga o Six Nations, ela deveria impor o jogo. Em momento nenhum ela tentou fazer isso. Quando ela fez 17 a 3, o Uruguai se soltou e a Itália não saiu do jogo previsível dela. E foi aí quando eu disse que o Uruguai perdeu um penal muito fácil de conversão e poderiam ter apoiado uma bola do lado do Ingol que formaria um try e foi quase dado um penal try. Eu acho também que a arbitragem não quis influenciar esse ponto. E tinha realmente cobertura. Lógico que estava torcendo para o Uruguai, então se fosse apoiado eu ia ficar feliz, mas foi de certa forma correta, mas discutível a ação da arbitragem. Posse de bola, 53% a 47% para o Uruguai. O Uruguai, principalmente do meio do segundo tempo em diante, procurou o jogo. Trys, 2x1 para a Itália. Conversões, 2x1 para a Itália. Gols de pênalti, 1x1. Olha como é que foi igual. O Scrum, o Uruguai foi mal no Scrum. 4x8, muito baixo. Tem que melhorar esse Scrum. E realmente foi mal mesmo. E a Itália, 3x3. E laterais, é 84% para a Itália, 16x19, 14x17, 82% para o Uruguai. Eu acho que é um número aceitável, mas na minha opinião, baixo para os dois. Turnovers. A Itália cometeu 7, o Uruguai 3. O Uruguai procurou fazer um jogo muito correto. E a Itália é uma seleção que erra muito, mesmo não que proponha um jogo, o que é muito perigoso. Pênaltis concedidos, 16x16, cartões amarelos, 1x1. Uruguai, sai de cabeça erguida. Itália, tem que melhorar bem, hein? Tem que melhorar bastante. Que bom ver o rugby sul-americano num nível desse. Pessoal, beijo e abraço, deixa o like, segue o canal e vamos levar o máximo de esportes para o máximo de pessoas. Valeu! Tchau! 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 Tchau!